Raminhos, uma notícia de hoje mesmo fala sobre 5 mil europeus que já se estarão juntados às fileiras do Estado Islâmico. Como pai, como cidadão, este tema preocupa-te? Preocupa-me porque eu acho que o fanatismo religioso está a perder o controle, porque as pessoas continuam presas a dogmas do passado que têm criado esse problema na sociedade. Muito bem, obrigadíssimo. Nada, nada. Tchau. Tchau, tchau. Olha, há aí uma festa gay. É o 123, não é? É ali na música. Está bem, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.